Olá professor Faça Você Maker, vamos hoje para mais um tutorial. Hoje será a nossa escada taxonômica ou escada reficofage 3D. O material em PDF vem apenas com essa folha e outra folha de molde para colar atrás caso você queira usar. Mas ele consta com as legendas para o seu aluno recortar e colar. E também com esse questionário, esse quiz para o seu aluno responder com três questões para fixar o conteúdo. Então eu peguei esse molde aqui sem o questionário, ele é mais simples. Para fazer a montagem, ele tem as marcações tracejadas e as marcações mais fortes você vai recortar, além de recortar as legendas também. Então o primeiro passo é separar e depois com o auxílio de uma tampinha de caneta ou um clips e uma régua, eu já faço a marcação da parte tracejada. Observe bem onde está tracejado, aqui nas laterais e também na parte de cima apenas do mnemônico reficofage. Na parte de baixo ele é tracejado o ponto, então o movimento é diferente. E aí com o estilete eu já faço as divisórias ou com uma tesoura se você tiver uma habilidade aí para fazer esse movimento, esse corte aqui na parte interna. Então eu faço aqui sempre ao redor das sílabas aqui do reficofage. Então separei, observe bem se ele está bem separado, bem dividido. E aí para fazer a colagem das legendas em cada mnemônico. Ré de reino, fio de filo, enfim. E aí feito a colagem, vamos para a parte de dobra. Então eu já dobro aqui a parte que está tracejado o ponto, que é para dentro. Então eu já aperto aqui com as pontinhas dos dedos, a pontinha dos dedos, em todo o mnemônico. Começando pelo ré. Depois eu já faço a parte interna subindo aqui, puxando essa parte para cima e dobrando também. E aí para facilitar, eu viro a folha e aperto onde eu já havia marcado com a tampinha de caneta. E aí fica mais fácil a partir do primeiro. E aí eu só vou apertando, bem tranquilo, onde já estava marcado. Eu aperto aqui toda a escada. E depois eu aperto a base também, que já estava marcado, com o movimento para dentro, para definir bem a nossa escada. Então já está prontinha a escada. E também nas laterais, para onde faz a dobra da folha também, onde eu já havia marcado o tracejado. Eu só fecho as partes onde precisa dobrar. Prontinho, aí o seu aluno vai responder o questionário. E para colar no caderno, cola apenas a parte onde há o questionário, para ficar esse outro lado aqui solto. Após colado, então ele já fica prontinho. E aí se você quiser colar uma folha com uma gramatura maior, uma cartolina, ou outro papel, na segunda folha do material, vai o molde, para que você faça esse reforço, para que facilite o movimento da escada, após fechar o caderno e abrir o caderno, enfim. Então fica a seu critério colar este molde ou não. Então é isso. Compartilhe essa ideia, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal também. Até mais! Tchau! Tchau!